Na aula de hoje, a gente vai aprender como trabalhar com a ferramenta, tá? Como a gente instala post-css no nosso fluxo de trabalho e como a gente consegue trabalhar com plugins, tá? Existem diversas, diversas maneiras realmente de se instalar. Uma coisa muito importante da ferramenta, que traz muita segurança pra gente, é que ela tá inserida num ecossistema muito grande. O que eu quero dizer com um ecossistema muito grande? Quando a gente olha a possibilidade de se trabalhar com a ferramenta, ela tá em todos os lugares, né? Então, ela vai desde a parcela que a gente pode trabalhar direto com a API em JavaScript, como que eu mostrei no exemplo bem básico anterior, de entrar um arquivo, processar, passar uma parcela de plugins e acabou. Ou você pode inserir ela até no processamento do AppPack, por exemplo, se for o caso. Que é uma utilização muito comum. Hoje, a gente vai aprender a utilizar esse cara dentro do Goop, beleza? Poderia também ser pelo Grant, mas aí acaba entrando muito em preferência pessoal. Eu não vou mostrar como se trabalhar com o AppPack, ele é só um loader dentro dele, porque o AppPack existe junto da premissa de ser um bundler, né? Que é juntar arquivo de JavaScript. Então, a gente vai passar pelo Goop rapidão, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer, que eu já tomei a liberdade de fazer aqui, é instalar o Goop, instalar o plugin do Goop e post CSS pra gente, tá? São as duas ferramentas, eu não vou entrar muito no mérito do que é o NPM, e nem de como a gente trabalhar com o Goop especificamente, certo? Então, vamos lá. Vou fazer a primeira coisa, a gente vai criar o GoopFile pra gente. Beleza, a gente tá com o nosso GoopFile. Aqui. Opa. A gente tá com o GoopFile. A gente vai importar o Goop pra cá, pra gente poder trabalhar com ele. E a gente vai importar também o post CSS como plugin do Goop. Então, existe essa parcela de diferença. Pra cada ecossistema que a gente estiver utilizando o post CSS, a gente vai ter um cara específico já preparado pra gente. Então, isso é muito bom porque gera muita confiança, sabe? Às vezes, você, por algum projeto, você vai ter que utilizar o branch, por exemplo, como o brócoli pra task running pra gente. E aí, você vai ter que entrar nesse cara e você fica, cara, mas será que tem um plugin pronto pra isso? E, olha, a resposta é... Tem. Tá? Então, isso é engraçado porque essa lista vai crescendo muito. Quando eu comecei a estudar sobre esse assunto há mais de um ano, essa lista era na metade. E essas coisas que vão surgindo pra gente, por exemplo, esse Connect do Express, ou como um plugin do Rollup, que é um bundler também, não existiam. E eles foram sendo criados por pessoas externas, não só por pessoas da comunidade. Quando a gente fala de uma ferramenta, por exemplo, do SAB, você sempre espera algo vindo sempre dos core committers, né? E algo muito legal é que conforme essa lista de plugins, ela vai crescendo e eles vão colocando aqui, não são coisas que eles escrevem necessariamente, sabe? A galera que tá dentro da organização. São pessoas que veem a necessidade nessa ferramenta por querer utilizar dentro do contexto que ela tá e quer trabalhar também com esse cara. Então, eles se tornam muito agregadores de conteúdo, no final das contas. O que é importante, que mostra que a comunidade tá muito aberta pra quem quiser interagir e tá próximo do meio. E mais importante ainda, é a rapidez pra se inserir dentro de um novo contexto e com qualidade ainda. Mas enfim, vamos seguir, porque essa discussão vai sempre ocorrendo conforme a gente foi falando sobre o assunto, porque é sempre o comparativo, né? do depara que a gente tem, né? Então, a gente vai gerar a tarefa do post.css pra gente. Não vai entrar muito no mérito de como trabalhar com o group especificamente. E aí, a gente vai pegar aqui um style.css, vai dar um pipe no plugin do post.css. e aqui, a gente vai passar pra ele a lista de plugins que a gente quer trabalhar. A gente já vai começar com uma lista de plugins. Por enquanto, a gente não tem nada, tá? A gente vai dar um gov.dash na pasta dist e, por padrão, ele vai pegar o nome do arquivo que já existe. Então, a gente vai aqui, a gente vai criar style.css. A gente vai abrir o style. É, não ignora o nome de módulos. .style e color black. Legal. Agora, vamos rodar o gov.push.css. Terminou a nossa tarefa. A gente vai dar um ls, vai ter a pasta dist. E ls no dist tem o style.css. Legal. Ok. Então, se a gente abrir aqui style.css, que vai ter dois pra gente, né? Dentro de dist também. Ele é a mesma coisa. Tudo bem. Isso a gente já sabe que o post css aceita arquivos, processa eles e devolve arquivos pra gente. Mas o que a gente pode fazer com o plugin? Acaba gerando muita dúvida, porque a gente sempre teve muito acostumado a trabalhar com o superset sempre disponível pra gente, sabe? Seja um mixing, um nested, um extend, uma function, um for, um if, e assim vai. A gente sempre estava muito acostumado a só, poxa, a gente tem essas features é isso que a gente trabalha. De vez em quando a gente usa algum cara pra dar alguma flexibilidade a mais, seja o Compass, o Bourbon no SAS, ou o NIB dentro do Styles, ou o Couto Suisse, por aí vai. Então, a gente sempre fica muito preso com as coisas que já fornecem pra gente, né? E essa é uma parada muito diferente do post css versus as ferramentas que a gente já tem pronta. É um software black box fechado com uma série de features já pré-determinadas. Às vezes eles entram até em critérios de LTS pra garantir estabilidade também, por exemplo, né? E esse cara, tudo que a gente vê surgindo de novo do post css são coisas que vêm surgindo muito rápido em demandas muito diferentes, né? Então, existe um site que faz uma agregação de plugins que existem dentro do post css e de novo, é outra coisa que é muito interessante parar pra olhar a curto prazo que essa lista cresce num ritmo muito grande e são ferramentas muito interessantes que às vezes não se limitam só a falar sobre só escrever css por si só. Significa também qualidade de escrita de css e manutenabilidade desse cara a longo prazo. Várias coisas que a gente acaba vendo aqui, por exemplo, esse cara aqui é pra manter e gerar um style guide a partir do nosso css ou status, estatísticas de complexidade do css que tá sendo gerado, suporte do css que a gente tá trabalhando, então são coisas interessantes. Mas o que eu queria mostrar pra vocês sobre o que é um plugin, porque acaba se tornando muito abstrato, é mostrar uma coisa diferente pra vocês. A gente vai trabalhar com um plugin que transforma folhas de estilos de português. o que a gente vai fazer nesse cara depois de instalado. A gente vai adicionar como plugin pra gente aqui, tá? E uma parte que é muito interessante a gente focar no ponto do que é um plugin, quando a gente vai consumir um plugin, não existe diferenciação na hora de instalar nem colocar esse cara dentro da aplicação. A única diferença que existe é a chamada, então se a gente tá dentro de um contexto do Grunt, se torna GruntPost CSS. Mas os plugins continuam sendo a mesma coisa pra gente, tá? No final das contas. Seja dentro do AppPack, do Brunch, do Broccoli, do Group, do DGS API e assim por diante. Então o que a gente vai fazer nesse cara? A gente vai fazer a chamada aqui dentro de Brasília, Style Sheets. Ele pode ser inserido só como a função ou a gente pode executar também esse cara. Geralmente a gente vai querer executar esse cara quando a gente quiser passar opções, pra esse plugin, tá? Então vamos deixar esse cara. Vamos agora pra nossa folha de estilo aqui e a gente vai inserir o estilo em português. Interessante que o Alton nem faz o link disso, mas tudo bem. Então vamos lá pra esse cara aqui e a gente vai fazer o Google Post CSS. Legal, executamos a nossa folha de estilo. Se a gente for pro Style do DIST, desculpa, eu abri o errado. A gente vai ver que o estilo foi transformado. E o que isso significa, né? Por mais que seja uma brincadeira bem estúpida, demonstra que a maior parte dos plugins sempre vai atuar dessa maneira, tá? Quando a gente fala de escrita de CSS especificamente, ok? Sempre vai ser em pegar regras, declarações e transformar elas em CSS de novo no final das contas. Então o que o plugin faz por debaixo dos panos, esse, por exemplo, é identificar propriedades por nome, por exemplo, ele pega o nome margem e vai substituir sempre por margem. Automático por alto, largura por width, desculpa, e altura por height, por exemplo. Então, pode parecer uma brincadeira muito besta, mas se a gente parar pra pensar em substituição de valores, é assim que um plugin de RIEM acaba trabalhando, passa um número base pra ele, ele identifica todos os RIEMs, multiplica e transforma em pixels, esse cara. É isso que acontece. E a gente tem esses casos, ok, claro, com um pouquinho de complexidade a mais, alguma verificação de valores, mas é assim que a maior parte dos plugins de post CSS funcionam. Olha só que interessante, pensa um mixing qualquer, por exemplo, sei lá, o que é esse cara, claro, a sintaxe não vai ter highlight, o que é esse cara quando a gente tem propriedades tipo color e tal, black, se não mais encontrar a referência dessa div onde ele tem o include desse mixing aqui e trocar por esse cara que já está guardado em algum lugar. Então, na maior parte do tempo quando a gente fala de plugins para escrita de CSS, a lógica sempre vai ser muito semelhante, tá? Mas quando a gente fala igual aqueles exemplos que eu mostrei de qualidade de código, a gente tem possibilidades de ir além do que a gente escreve de CSS, mas a gente tem uma ferramenta que ela é tão poderosa dentro do nosso ecossistema que a gente consegue fazer outras coisas dentro do CSS. Vamos lá, por exemplo, mais interessante. A gente vai por um cara e isso a gente vai acabar encontrando cada vez mais dentro do post CSS porque é uma ferramenta que vai crescendo muito, então as pessoas vão conseguindo criar coisas mais interessantes. Isso é um exemplo absurdo de simplicidade e praticidade na hora de escrever uma folha de estilos. Por exemplo, esse é um plugin que ele é responsável por carregar famílias de fonte para a gente. O que a gente fez nesse cara? A gente falou que a gente queria uma fonte FML. Isso aqui, vamos para o Open Sans, que ele vai identificar o que ele fez. Por essa configuração, imaginem o seguinte, por ele estar no contexto de Node, ele foi até a API do Google Fontes, identificou a existência dessa fonte para mim, pegou os pesos dessas fontes, baixou e colocou no local para eu consumir. Então, esse é o CSS que a gente escreve versus esse é o CSS gerado para ser consumido no final das contas. Então, o que acontece? A gente começa a ver que essa ferramenta ela se limita pelo que o JavaScript fornece para a gente. Quando eu disse lá atrás que a gente poderia fazer qualquer coisa que o JavaScript possibilita a gente, esse é um dos exemplos. Então, a partir de um plugin de post CSS, a gente teve a disponibilidade para bater em API de terceiros, claro, com conexão à internet, gerar um fallback, caso fosse necessário, que ele está apontando aqui, essa parte está apontando para a API web direto, gerar um fallback, caso seja necessário, baixar um arquivo e guardar esse arquivo. E gerar toda uma fonte de família pronta com todos os pesos para ser trabalhados. Então, isso é muita flexibilidade. E quando a gente olha esses caras, esse plugin, por exemplo, que eles só identificam o nome, a gente pode muito bem trabalhar em conjunto com os pré-processadores. Por exemplo, você dentro do SASE define seu fonte family, esse plugin passa depois de processar o SASE e transformar em CSS e você tem o workflow completo em conjunto.